Hoje foi que a perdi, mas onde já nem sei Me levo para o mar Em vera me larguei e deito nessa dor Meu corpo sem lugar Ah, quisera esquecer A moça que se foi de nossa vera cruz E o pranto que ficou na morte que sonhei Nas coisas juntas Ah, nos rios me larguei Correndo sem parar Buscava ver a cruz Nos cantos e no mar Mas ela se soltou Onde se perdi Quero em outra mans Se não um dia ancorar E aos ventos lhe esquecer E ao vento me amarrei E nele vou partir Atrás de vera cruz Ah, quisera encontrar A moça que se foi Num ar de vera cruz E o pranto que ficou Estou No norte que perdi Nas coisas de um olhar Que o então Estou Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto